Lampard, Merrill, Milner, bem aberto pela direita, cruzando por The Foul! Goal! É da Inglaterra! The Foul! O formalista, bem colocado, coloca a Inglaterra na frente. The Foul, uma das apostas de cabelo. Cruzamento da direita, beija, Milner, levanta a cabeça, vê o The Foul e cruza. The Foul se antecipa a marcação e marca. Um para a Inglaterra, zero para a Eslovênia. The Foul! André Rizek. Um gol até improvável, baixinho The Foul, de 1,70m, entrou para jogar na velocidade, para abrir espaço para o Uno. Isso surgiu muito bem na área, se adiantou a marcação e foi um gol. E foi improvável, porque um baixinho não joga tanto na árvore, é mais forte.